Uma semana muito boa, né? Uma reunião do BRICS na África do Sul, depois Angola, São Tomé e Príncipe. Mas voltamos para o Brasil. E eu queria te perguntar, presidente, África é um continente que tem muito problema de desigualdade, que é um problema que nós temos. Muito problema de fome, que é um problema que nós temos. E o senhor, ontem, foi exatamente na raiz um pouco disso, né? Quer dizer, a questão do salário mínimo, a questão do imposto de renda, que é exatamente tentar diminuir um pouco essa desigualdade, diminuir um pouco, né? Porque, obviamente, isso tem muita coisa para fazer. Oxoa, é verdade que o continente africano é um continente africano de muita pobreza. Mas é verdade também que o potencial de crescimento do continente africano, seja do ponto de vista crítico, seja do ponto de vista de investimento em indústria, é muito grande, porque lá tem tudo por fazer. Qual é o problema do continente africano? É que quase todos os países devem quase 800 bilhões de dólares para o FMI, e a quantidade de juros que eles pagam impede que eles fassam qualquer outro investimento. Daí eu tenho levantado a ideia que o correto seria os países ricos fazerem com que, sabe, a dívida que eles têm com o FMI fosse transformada em obra de infraestrutura, para que eles possam começar a crescer e, num tempo qualquer, poder pagar a dívida. Ou seja, é preciso dar uma chance. E por que o Brasil é importante? Porque o Brasil pode, como já fizemos em Moçambique, com a empresa de remédio, produzir antirretrovirais para combater a AIDS, porque a gente pode ajudar na educação, porque a gente pode ajudar na agricultura. Uma parte do continente africano, que tem a savana, a savana africana é muito parecida com o cerrado brasileiro, aquilo pode dar uma bomba de produção de alimento para o mundo inteiro, não só para o continente africano. Então, o meu otimismo é que é um lugar que a gente tem que investir, é um lugar que tem tudo para fazer, ou seja, não está tudo pronto como a Suíça, não está tudo pronto como a Dinamarca, ou seja, lá precisa fazer quase tudo. Daí porque é a minha vontade, a minha obsessão de tentar trabalhar junto com o continente africano. Agora, veja, o que nós fizemos aqui? Você está lembrado que durante a campanha eu dizia a solução do Brasil vai ser encontrada quando a gente decidir colocar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. É isso que nós estamos fazendo, é isso que nós começamos a fazer ontem. Nós fizemos uma isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 2.640,00. Antes, só era isente quem ganha até R$ 1.900,00. E, ao mesmo tempo, nós fizemos um projeto de lei para taxar as pessoas mais ricas e as pessoas que têm offshore, sobretudo no exterior. Ou seja, essas pessoas ganham muito dinheiro e não pagam nada de imposto de renda. Então, é importante que as pessoas compreendam que o estado de bem-estar social que existe na Europa, o estado de bem-estar social que existe em outros países, é feito porque há uma contribuição equânime mais justa do pagamento do imposto de renda. Não é como aqui no Brasil, que quem paga mais é o mais pobre. Se a gente for comparar, sabe, proporcionalmente, o mais pobre paga mais imposto de renda do que o dono do banco. Já saiu no contra-cheque ali, o cara não tem nem... É, porque só desconta mesmo de quem vive de salário. As pessoas que vivem de rendimento, as pessoas que recebem lucro no final do ano, terminam não pagando imposto de renda. Então, o que nós fizemos é uma coisa justa, sensata, que eu espero que o Congresso Nacional, de forma madura, ao invés de proteger os mais ricos, proteja os mais pobres, que é o que o Brasil está precisando para ser uma sociedade mais democrática, uma sociedade mais igual, uma sociedade de classe média, que é tudo o que nós queremos. Tudo o que nós queremos é criar uma sociedade de padrão de classe média, onde todos possam ter emprego, todos possam trabalhar, todos possam estudar, todos possam passear, todos possam ter acesso à cultura, ou seja, as pessoas viverem mais dignamente. É isso que nós queremos criar, e ontem, a assinatura disso, a assinatura do aumento do salário mínimo. Ou seja, que é pouco, mas é um sinal muito grande, porque daqui para frente, o salário mínimo, além da reposição inflacionária, que é para repor, sabe, a elevação do custo de vida, ele vai ter como aumento real o crescimento do PIB dos últimos dois anos. Sim. Ou seja, então, na medida que a economia cresça, esse crescimento será repartido com o povo trabalhador, e isso é que vai permitir que a gente possa utilizar a palavra que estamos começando a distribuir a riqueza do crescimento desse país. Se a gente tiver isso por vários anos, a gente pode transformar a sociedade brasileira, sabe, numa sociedade com melhor qualidade de vida, com melhor padrão de vida, sabe, com casa melhor, com salário melhor, com comida melhor, com roupa melhor, ou seja, é isso que as pessoas querem. E eu acho que é isso que nós temos que fazer, sabe, nós temos que enfrentar a diversidade, tudo bem, vamos enfrentar a diversidade, mas vamos fazer esse debate para a sociedade perceber quem é que está do lado de quem. O que foi feito lá atrás, né, quer dizer, o aumento real do salário mínimo, nos dois primeiros mandatos do senhor, e depois com a Dilma também, foi muito substancial, e foi o que realmente mudou, aquela famosa frase, né, aeroporto aparecendo rodoviária, né, que era bastante uma frase meio preconceituosa, mas que mostrava, de fato, uma melhoria muito real de muita gente, né. Olha, o senhor, nós temos momentos históricos interessantes, ou seja, nós temos na década de 70, que a economia chegou a crescer 14% ao ano, e a pobreza cresceu. Nós temos, de 1950 a 1980, a economia brasileira cresceu, em média, sete anos. Entretanto, o resultado desse crescimento não foi distribuído para o povo. O que faz a diferença, na nossa proposta, é que a gente quer distribuir o resultado do crescimento da riqueza deste país. Ponto. Ou seja, quem produz a riqueza é o trabalhador. Quem produz a riqueza é aquele que trabalha oito horas por dia, aquele que trabalha, sabe, de forma incansável, aquele que trabalha à noite, aquele que passa a noite trabalhando, sabe, seja como motorista, seja como padeiro, seja como metalúrgico, seja como químico, seja como qualquer profissão. Essa gente aqui, efetivamente, contribui para o crescimento do Brasil. Então é justo que na hora que a economia cresça um ponto, meio ponto, ou cinco pontos, esses cinco pontos sejam repartidos entre o povo trabalhador. Foi isso que nós fizemos ontem e ao longo do período a gente vai aumentando a invenção. Todo mundo sabe que durante a campanha eu disse que nós queríamos inventar até cinco mil reais. Já estamos na metade. Portanto, tem muita coisa para acontecer ainda em benefício do povo que ganha menos do povo trabalhador para melhorar o padrão de vida dele. Tem muita gente que ganha muito e paga muito pouco. E tem muita gente que ganha pouco e paga muito. É isso que nós queremos. Por exemplo, a participação no lucro dos trabalhadores se paga imposto de renda, mas a participação no lucro dos empresários não se paga. Então nós temos que inverter essa lógica. É simples assim que a gente vai consertar o Brasil. Vai ter um ou outro que vai gritar, vai ter um ou outro que vai chear, mas é assim que a gente vai consertar o Brasil. E estamos falando de um universo pequeno, porque o que é considerado os super ricos, que são essas pessoas que têm esses fundos de família, esses fundos particulares que também já saem num nível de dinheiro que a gente nem sabe muito bem o que é. Você nem sabe quem é o dono. É, não sabe quem é o dono. Quer dizer, é meio óbvio que é justo que essas pessoas que pagam um imposto não vai fazer nem cosquinha no padrão de vida dela, quer dizer, que ela pague uma coisa que é justa. Ninguém está querendo a mais, né? Que ela pague os outros. Pague igual aos outros. O que não falta no Brasil são pessoas espertas que sempre estão encontrando um jeito de burlar a lei para não pagar imposto de renda. Artifício. Ou, na pior das hipóteses, conseguem fazer com que passe um projeto no Congresso Nacional que beneficie essa minoria. porque também nós vamos ser francos, os deputados e senadores eleitos eles não são representantes na sua maioria do povo trabalhador. Eles são setores que verem da classe média, que verem de profissionais liberais, que muitos são fazendeiros, mas não se declara fazendeiro, se declara contador, se declara advogado, se declara médico, ou seja, então a maioria dos deputados são pessoas que pertencem a uma classe média média alta. E isso, sabe, quando chega um projeto para votar, muitas vezes eles não votam a favor dos interesses da maioria do povo, ele vota a favor dos interesses, sabe, daquela sociedade que ele vive no meio, o que é até compreensível. Por isso é que o povo, quando chega a época da eleição, o povo tem que saber votar em gente que tem afinidade com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele quer, com aquilo que ele acredita. Se a gente vota de forma estabanada em qualquer um, sabe, é o seguinte, quem planta vento pode ter emprestado. Esse é o resultado negativo. Mas tem um lado também que a gente pode pensar que em termos de mercado consumidor, é importante essa melhoria do pobre, entrar como homem consumidor que vai exatamente melhorar o negócio desse rico, que tem a empresa, que não sei o quê, tem lógica também isso. O que eu não consigo acreditar é como é que as pessoas que estudam, que fazem curso, que fazem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, mais repétuo, mais um doutorado, mais um mestrado, e essa gente não compreende uma coisa muito simples, que pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de renda. E muito dinheiro concentrado na mão de poucos significa concentração de riqueza, significa favela, significa desemprego, significa desnutrição, significa analfabetismo. Violência, insegurança. Significa violência, é isso que as pessoas precisam pensar. Na hora que todo mundo tiver o mínimo necessário para sobreviver, o cara tiver sua casinha, o cara tiver seu emprego, o cara tiver seu carrinho, o cara poder jantar uma vez por mês com a sua família num restaurante, o cara poder ir no teatro, o cara poder ir no cinema, o cara poder assistir o show. Na hora que a gente tiver isso, todo mundo tiver, você vai perceber que vai diminuir a violência, vai diminuir a ignorância, vai diminuir, sabe, essa cena triste que a gente vê na rua de pessoas dormindo na calçada, de pessoas abandonadas. É isso que eu gostaria que as pessoas pensassem. É por isso, o show aqui eu, fui conversar com o Papa Francisco, eu estou com muita disposição de começar uma campanha contra desigualdade. Ou seja, é preciso que a gente tenha a capacidade de indignar a sociedade contra as desigualdades. Porque não é uma desigualdade, não é desigualdade racial, é desigualdade de gênero, é desigualdade de salário, é desigualdade de estudo, é desigualdade na saúde, é desigualdade em quase tudo que você pegar. Você tem uma minoria que tem tudo e uma maioria que não tem nada, sempre assim. Eu fico pensando, pô, será que é justo uma pessoa nascer pobre, sabe, morrer pobre, o filho nasceu pobre, morreu pobre, o neto nasceu pobre, morre pobre. Será que é possível? Será que essa gente não tem que ter uma oportunidade? E quem tem que ter uma oportunidade é o Estado. Nós é que temos que criar as condições. Por isso, uma coisa importante que nós fizemos. Eu fui ao Rio de Janeiro anunciar uma faculdade de matemática. Veja que coisa importante. Nós temos as Olimpíadas da Matemática e tem a molecada que ganha a medalha de ouro. Essa molecada da medalha de ouro vai estudar nessa faculdade de matemática em tempo integral. Vai ter passada, já foi comprado inclusive apartamento para essa gente ficar, que a gente quer colocar os nossos gêneros. Nós vamos começar com 100 estudantes, e depois vai para 200 estudantes, e depois vai para 300 até chegar a 40 estudantes. Essa é uma coisa extraordinária. A outra coisa é que nós vamos levar a experiência do ITA, do ITA, aqui de São Paulo, para o Ceará. Por quê? Porque 40% dos alunos que passam por ITA vem do Ceará. Não é que são cearese, pode ser outra pessoa estudando no Ceará. Então, o jeito da gente premiar o Estado do Ceará é levar uma extensão do ITA para lá. para que a gente tenha condições de forma gênios. Eu conversei com o presidente Modi, o primeiro ministro da Índia. Fui dar os parabéns para ele pelo lançamento do foguete. Chegou na Lua lá. Eles começaram a lançar foguete na época do Brasil, construir a base espacial dele. O Brasil, como não teve os investimentos necessários, está no que está. E eles não foram para frente. O que ele me disse foi uma coisa excepcional. Eles têm seis colas, seis colas, em que a meninada está estudando e fazendo foguete. E esses foguetes serão todos lançados no espaço pelos próprios estudantes. eu fiquei boquiaberto. Eu fiquei boquiaberto porque não é uma escola, são seis colas. Porque eles investem muito em ciência. Eles investem muito. E é uma coisa que nós precisamos fazer aqui no Brasil porque nós também temos muita, 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 muita gente que é um gênio. É só a gente dar oportunidade para ele poder aflorar. Então, eu estou convencido que esse país que a gente sonha, a gente está construindo. Não é uma coisa fácil. A gente tinha chegado perto em 2010, depois chegamos mais perto em 2014. Aí, sabe, desandou o país para trás com o golpe contra a Dilma, com a eleição do Coisa. foi tudo uma coisa maluca. Agora, nós temos que recuperar. E isso só pode ser feito no regime democrático. Com a sociedade brasileira participando, a juventude sendo ouvida, as pessoas mais idosas sendo ouvida, as mulheres, os negros. Todo mundo tem que ser ouvido para a gente poder construir essa sociedade que é a sociedade dos nossos sonhos. Esse investimento em matemática, investimento em ciência, em estudo, é muito importante. Eu tenho uma historinha aqui. O Napoleão foi a primeira pessoa que realmente bombou a matemática, digamos assim, no Ocidente. Claro que eu ia do mundo árabe, lá atrás, enfim. Mas é porque ele era um nobre pobre, e na França, lá atrás, se você fosse rico, era cavalaria. Só, obviamente, a tanda da cavala. Ou não, era infantaria. O mais pobrezinho ia para a artilharia. Artilharia o quê? Artilharia é matemática, é o ângulo do tiro, é logística, e ele, tanto que o grande prêmio de matemática do mundo é um prêmio francês. E tem, inclusive, um brasileiro já ganhou, inclusive, que é o tipo Nobel da matemática. Mas a matemática é super importante porque é a ciência que está por trás dessa tecnologia toda. Então, esse investimento na matemática é uma aposta, realmente, de um tipo de ciência muito efetiva nesse mundo tecnológico. Pois é, é nisso que o Brasil tem que acreditar. É nisso que o Brasil tem que acreditar, porque o Brasil não pode ficar mais um século sendo o país do futuro. Ou seja, nós precisamos construir o nosso futuro agora. Nós temos oportunidade agora. Por isso, foi muito importante o show, o encontro da criação dos BRICS na Índia, na África do Sul. Ou seja, os BRICS passou a ser uma coisa mais poderosa, mais forte, mais importante. E eu acho que o mundo não será mais o mesmo depois da criação dos BRICS nas discussões econômicas. Porque, veja, os BRICS hoje é mais forte do que o G7. Os BRICS em 1995 tinha 44% do PIB do poder de compra, paridade de compra, e os BRICS tinha só 16%. Hoje, os BRICS representam 32% e os G7 apenas 29%. Ou seja, virou. Então, a gente está criando novas bases de negociação. Eu propus a discussão de uma moeda de negócio entre nós porque a gente não precisa ficar negociando com o dólar. A gente pode negociar nas moedas nossas mesmo. Não tem nenhum problema. Nós temos que fazer e aprovamos coisas que os ministros da Fazenda vão discutir durante esse ano inteiro para ver se quando chegar no próximo encontro a gente consegue fazer com que seja aprovada uma moeda referência para exportação. Os europeus criaram o euro. Nós precisamos criar alguma coisa. Isso é contra o dólar. Não é contra o dólar. É a favor do Brasil. É a favor do comércio brasileiro. É a favor do real. É uma outra alternativa. É isso que nós queremos. da mesma forma que eu acho que a gente brigou muito para colocar um artigo no Conselho de Figurança da ONU porque a gente quer renovar o Conselho de Figurança da ONU dos membros permanentes que são cinco. E nós queremos que entre outros países para poder dar mais representatividade da ONU. A ONU de 45 não representa mais do que é o mundo de hoje. Então o Brasil quer entrar. A África tem países para entrar. A América Latina tem outros países. A Ásia tem. A Alemanha quer entrar. A Índia. Então essa discussão também foi muito importante e conseguiu passar a tese do Brasil de que a gente vai discutir muito. É até uma das coisas que eu pretendo falar com o Biden agora quando eu for a Nova Iorque é sobre a questão do Conselho de Segurança. Eu estou falando isso desde 2003 e vou voltar a falar porque a gente está percebendo que a ONU perdeu representatividade. E nessa questão climática se você não tiver se você não tiver sabe uma governança forte não resolve a guerra da invasão da Ucrânia pela Rússia. É falta de direção na ONU. Porque só os países que estão no Conselho de Segurança fazem guerra. A Rússia os Estados Unidos a França a Inglaterra contra a Líbia. Ou seja então é preciso ter países para que a gente possa controlar. Não é preciso ter guerra você pode fazer uma negociação antes de começar a guerra. Depois que começa a briga é mais difícil parar. Mas se você tem paciência de negociar antes é possível a gente fazer um acordo. Eu estou nessa tese. Eu na verdade estou na tese em busca de paz eu não quero saber de guerra. a guerra vinha aqui nesse país é contra a desigualdade é contra a fome é contra o desemprego é para melhorar a qualidade da educação da saúde e isso é que é minha obsessão de brigar. Essa é a razão pela qual eu votei para reconstruir o processo democrático e reconstruir a conquista da qualidade de vida das pessoas que é o que as pessoas mais sonham. Tudo que uma mãe quer, o Shoa tudo que uma mãe deseja é que o seu filho tenha tranquilidade que ele tenha uma boa escola que ele possa estudar sabe que ele tem que comer três vezes ao dia ninguém quer morar num país em que uma criança de cinco anos é morta por uma bala perdida que um jovem de 14 anos é assassinado por um policial numa rua sabe pessoas que nunca cometeram um crime então está todo mundo violento está todo mundo uma parte da sociedade está violento esse dia de ouvir na televisão uma briga de uma mulher batendo numa babá que coisa bárbara aquilo e aí o marido dela incentivando ela a bater sabe como é que pode que mundo que você vai construir então nós vamos continuar na nossa toada sabe de tentar primeiro falar muito em paz muito em democracia muito em amor sabe muito em alegria e falar sabe na expectativa da nossa juventude essa meninada sonha essa meninada quer ter chance e o papel do estado não é interferir negativamente é interferir positivamente criando condições dessa meninada poder estudar adequadamente sabe por isso é que nós vamos votar eu a semana que vem devia a São Paulo anunciar a faculdade na zona leste que foi prometida sabe ainda quando a dada era prefeita ele deu terreno e essa faculdade não foi ter eu vou lá anunciar vamos começar a fazer essa faculdade vamos fazer mais institutos federais porque quanto mais educação a gente fizer mais chance a gente tem de ser um país desenvolvido um país que vai melhorar a vida do povo a presença do senhor em vários estados também é muito importante não é simplesmente para realçar essas obras essas iniciativas mas também porque as pessoas querem te ver agora essa semana o senhor vai para primeiro Piauí como eu vou viajar dia 7 para a Índia no dia 7 eu participo do evento do 7 de setembro acho que eu vou almoçar no avião inclusive eu vou para a Índia a reunião para o G20 mas antes de viajar eu quero ir essa semana eu vou ao Ceará Rio Grande do Norte e Piauí e eu quero ver se na outra semana eu consigo ir a Minas Gerais e a São Paulo sabe para discutir os investimentos do estado de São Paulo vamos tentar fazer um ato vamos tentar com a participação do governo do estado se quiser participar se não quiser participar a gente fará o ato do mesmo jeito mas como nós somos civilizados o que vamos fazer e vamos convocar o governador porque é importante ele estar porque os compromissos que nós vamos assumir é com ele também se nós vamos emprestar dinheiro de São Paulo do governo federal do BNDES para fazer a ferrovia Campina-São Paulo nós queremos que o governador esteja presente afinal de contas é o estado de São Paulo que vai fazer então eu penso que esse ano é o ano o segundo semestre desse ano é o ano que a gente vai conseguir mostrar o Brasil que a gente quer para 2024 para 2025 para 2026 esse país crescendo gerando emprego gerando oportunidade esse ano possivelmente a gente vai chegar a 2 milhões de empregos criados com carteira assinada ou mais esse é o emprego que vale mas nós também sabemos que tem muita gente que não quer carteira assinada está cheio de gente que está querendo sabe ser empreendedor individual ser empreendedor coletivo ou seja então nós vamos criar eu estou propondo a criação do ministério da pequena e média empresa das cooperativas e dos empreendedores individuais para que tenha um ministério específico para cuidar dessa gente dessa gente dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade esse é o papel do estado criar as condições para as pessoas poderem participar é porque a palavra informalidade ela pegou um lado negativo mas por outro lado ela tem um lado muito positivo que é esse lado que eu estava falando dessa pessoa que quer sozinha criar alguma coisa e ser o seu patrão de certa maneira não é fácil para muita gente não é mas para muita gente isso é real precisa de uma ajuda quem nasceu dentro de uma fábrica como eu sabe a partir dos 13 anos de idade a gente acha que o emprego é só dentro de uma fábrica mas tem gente que prefere trabalhar em casa tem gente que prefere trabalhar na rua tem gente que prefere abrir uma uma salinha para produzir alguma coisa e vender nós precisamos entender que essa gente tem importância e precisamos dar condições dessas pessoas terem acesso a crédito para dar o pontapé inicial aí quando essa pessoa estiver ganhando dinheiro ele vai pegar o crédito o emprego ele vai contratar outras pessoas esse é o papel nosso é tentar criar condições por isso eu quero valorizar muito os empreendedores individuais quero valorizar muitas cooperativas e quero valorizar muita pequena e média de empresa porque ela gera 60 ou 70% do emprego desse país e quanto melhor tiver a pequena empresa melhor está a grande empresa melhor está o salário melhor está a vida do povo é um ciclo é um ciclo vicioso que não tem muito milagre a economia não cresce quando não se distribui se você começa o ano pensando eu tenho que guardar dinheiro para pagar a taxa de juros eu tenho que guardar dinheiro para pagar se eu tenho que guardar dinheiro e você nunca fala eu preciso colocar um pouco do dinheiro para melhorar a vida do povo aí não vai resolver nunca o povo é sempre esquecido sempre fica para trás ele nunca é lembrado e o que nós queremos é o seguinte uma nação soberana ela só é soberana em função da qualidade de vida do seu povo nós não queremos uma nação de pedintes uma nação de pessoas que vivem de favor do governo não o melhor melhor a melhor possibilidade de você fazer distribuição de renda é o emprego é a oportunidade de trabalho porque aí quando o cidadão trabalha que ele recebe o seu salário no final do mês e vai cuidar da sua família é o orgulho máximo do ser humano é isso que eu sentia quando eu estava na fábrica é isso que muita gente sente até hoje e também eu sei porque eu fiquei um ano e meio desempregado ou seja o desemprego é uma tortura você levantar de manhã você não tem o que fazer você não tem para onde ir você sai andando procurando emprego não tem você compra jornal não tem você entra na internet não tem você vai ficando desesperado os vizinhos começam a se afastar de você às vezes a companheira mulher começa a brigar com você às vezes os filhos começam a brigar então é um desespero é um desespero eu lembro que uma vez eu saí para procurar emprego andei das seis da manhã quase duas horas da tarde quando eu cheguei em casa meu irmão me chamou de vagabundo eu vinha descalço com o sapato na mão porque meu pé inchou e eu não podia andar então eu vim descalço sabe lá em São Paulo pela via cheta mas quando meu irmão falou assim vagabundo eu meti o sapato na cara dele sabe o que desaforo né porque é difícil cara você chega em casa está a família esperando que você tenha notícia do emprego e você não tem porque não depende de você tem trabalhador que tem vergonha de sair na rua tem trabalhador depois de um certo tempo de desempregado ele não quer mais sair na rua porque ele não quer que os vizinhos veja ele vagabundando ele para de inubar tomar cervejinha ele para de inubar jogar dominó sabe as pessoas fica destruída fica destruída então é por isso que eu acho que a gente tem que criar muitas oportunidades de trabalhar e não apenas o emprego formal dentro da fábrica no comércio mas o emprego do empreendedor o cara que quer empreender ele é um trabalhador ele é um trabalhador e ele tem que ser levado em conta porque ele vai cuidar da sua família ele quer progredir e isso é muito bom pro país criação de emprego é realmente o que vai dar uma qualidade de vida e uma felicidade mesmo pras pessoas parte dessas viagens tem a ver com o PAC mostrar não simplesmente as coisas que você anunciou lá atrás mas mostrar que está sendo feito e a gente tem uma pergunta de uma pessoa aqui que a gente naquele quadro da gente o povo quer saber a gente vai mostrar pro senhor agora na tela uma perguntinha presidente eu sou Edson aqui do Metalúrgico de Niterói ansioso pela retomada da indústria naval e gostaria de perguntar ao senhor o PAC tem previsão pra ajudar na retomada da indústria naval olha Edson a indústria naval ela está dentro do nosso programa de desenvolvimento no PAC só pra ter ideia a Petrobras só a Petrobras vai ter um investimento aproximadamente de 340 bilhões sabe em pesquisa investimento e dentro desse dinheiro está a recuperação da indústria naval brasileira sabe a indústria naval brasileira no nosso governo chegou a quase 82 mil trabalhadores ela praticamente caiu mais da metade ela hoje acho que tem menos de 20 mil trabalhadores e nós precisamos construir se for necessário construir parceria com outro país para que a gente possa construir não apenas grandes navios mas navios para fazer o transporte aqui veja nós temos 8 mil quilômetros de costa marítima não é necessário que um carro saia de São Paulo de caminhão para sair de navio sabe ele pode sair por isso nós precisamos voltar a ter uma indústria naval forte uma indústria naval competitiva grande parte do comércio é feito sabe via oceano atlântico então nós precisamos trabalhar isso eu posso te garantir que a indústria naval está no nosso programa de recuperação da economia brasileira e recuperação do Brasil e nós queremos ver inclusive o Rio de Janeiro Pernambuco que tem estaleiro Bahia Rio Grande do Sul sabe dar um salto de qualidade porque nós vamos ter uma indústria naval forte e até queremos construir parceria com outros países nós precisamos pegar países nossos amigos que tem fronteira com o Brasil para que a gente possa discutir parceria com eles para fazer uma indústria de navegação muito mais forte uma indústria de cabotagem que possa resolver parte daquilo que é a nossa deficiência de infraestrutura Presidente eu me lembro lá em Angola que teve um jornalista angolano que fez uma pergunta interessante para o senhor falando sobre como o Brasil poderia ajudar a trazer o Brasil sem fome para Angola já que lá é um problema muito sério e é curioso até para as pessoas saberem o pessoal pobre em Angola chama o Lula de aquele pai grande é uma figura que eles sentem o presidente Lula como alguém que defende realmente os mais pobres também na África essa coisa do Brasil sem fome e obviamente a gente infelizmente está vivendo ainda chegando a 33 milhões de pessoas com fome é uma coisa importante agora tratar disso Oxoa você quer ver o grau de pobreza e o grau de necessidade é quando você chega num lugar a pessoa fala para você presidente eu gostaria de ser pobre chegar a ser pobre sabe o que acontece é porque tem lugar que a pessoa nem pobre consegue ser porque as pessoas não tem emprego as pessoas não ganham nada as pessoas não tem onde morar as pessoas vivem na rua as pessoas vivem sabe então é importante a gente saber a gente aprende desde criança né sempre que a gente olhar para trás a gente vai ver gente pior do que a gente e quando a gente olha para frente a gente vê gente melhor do que a gente então eu acho que a gente tem que olhar para trás para estender a mão para aquele que está pior do que a gente trazer ele para próximo da gente para a gente alcançar aquele que está na frente a gente não quer voltar para trás a gente não quer criar uma sociedade de pobres ninguém faz opção pela pobreza ninguém nasce e fala eu quero ser pobre não todo mundo quer ter alguma coisa na vida todo mundo quer viver bem todo mundo quer ter sabe tranquilidade na vida todo mundo quer estudar o seu filho todo mundo quer formar o seu filho todo mundo sonha um bom emprego para o seu filho para o seu marido para a sua mulher então é esse mundo que a gente tem que criar é isso que eu me bato todo santo dia ou seja eu não fiz opção para ser pobre eu fiz uma opção de fazer com que o povo pobre suba um degrau na escala social ou dois vire classe média sabe que ele possa ter as coisas que todo ser humano tem direito de ter sobretudo aquilo que a gente produz então esse mundo o Shoa parece difícil eu esse dia me fizeram uma pergunta eu estava dando uma entrevista acho que em Angola ou na África do Sul e um jornalista me fez uma pergunta se não era utopia minha achar que o FMI poderia abrir mão da sua dívida com o continente africano para fazer investimento eu falei é utopia sim mas eu acho que todo ser humano precisa ter uma utopia sabe você tem que construir algumas causas para você lutar o que é duro é você ficar quieto você tem uma dívida você não pode pagar você levanta todo dia olha para o céu reconhece a dívida e o povo continua pobre sabe não é normal então é preciso que a gente dê uma virada no mundo uma discussão com o mundo todo dia ouço dizer todo dia tem trilhões de dólares sobrevoando de um mundo para outro mundo atravessando os atlânticos vamos fazer milhões de dólares aportar em algum lugar vamos dar legalidade a eles e vamos fazer com que eles gere emprego gere desenvolvimento desde a última reunião do G20 que eu participei que eu falei vamos pegar o excesso de riqueza que tem alguns países fazer investimento nos países mais pobres porque esses países mais pobres virarão consumidores dos produtos que os países mais ricos produzem é tão normal é tão natural compreender isso mas não fazem ou seja manter a pobreza no nível que ela está não interessa a ninguém manter a desigualdade do jeito que está interessa a quem? a um cidadão que quer acumular 200 bilhões de dólares 300 bilhões de dólares 100 bilhões de dólares que quer ir para o espaço sozinho que quer descer no fundo do oceano no submarino que estupidez humana é essa? ou seja nós estamos perdendo o sentimento estamos perdendo o consciência estamos perdendo sabe aquilo que é natural do ser humano de ser solitário de ser fraterno e fica a obsessão quem tem mais quer cada vez mais quem tem mais quer cada vez mais quem tem mais quer cada vez mais ou seja é preciso pôr um limite por isso que o imposto de renda é importante porque o imposto de renda coloca um pouco de limite e traz um pouco desse dinheiro para ser distribuído dia desse eu estava conversando com uma pessoa sobre a questão do imposto de herança aqui no Brasil muita gente vira o nariz quando você vai lá cobrar imposto de herança eu estava na casa de um cidadão rico ele dizia para o filho dele assim olha meu filho uma casa como essa que você mora aqui em São Paulo se fosse nos Estados Unidos e eu morresse você teria que pagar 40% de imposto isso o pai dizendo para o filho nos Estados Unidos é nos Estados Unidos se fosse essa casa aqui e eu morresse você teria que pagar 40% de imposto aqui no Brasil sabe quanto que a gente paga? 4% aí você vê a diferença que você pode melhorar o país você percebe? sim isso é uma lição outro dia eu vi dois empresários conversando e um deles falou pô, esse ano eu deixei de pagar 32 milhões de imposto de renda usando a lei não é que ele está fazendo nada é usando a lei ele deixou de pagar 32 milhões de imposto de renda agora o coitado do trabalhador que recebe 3 mil por mês vem descontado na fonte adianta ele xingar vem descontado na fonte todo mês sabe? é curioso que essa classe média alta e classe média que viaja para fora e aprecia muito ah mas o lugar é muito calmo é muito limpo não tem violência não tem é são por exemplo Portugal muitos brasileiros foram nos últimos anos morar em Portugal valorizando isso aliás o governo português é um governo socialista é curioso né porque lá esse imposto de renda dos mais ricos é cobrado para prover essa sociedade mais razoável em todo o mundo gente em todo o mundo tem que ser assim em todo o mundo é o seguinte você sempre cobra um pouco mais de quem ganha mais para você fazer justiça para aqueles que ganham menos é sempre assim aqui no Brasil eles conseguiram construir a narrativa do que ser pobre estar passando fome é normal e ainda tem gente que fala que é coisa de Deus você percebe o que não dá é para a gente se conformar com essas coisas que criaram para convencer a pessoa ah você está com fome é coisa de Deus ah você está desempregado é coisa de Deus sabe não é coisa de Deus coisa nenhuma é coisa de um sistema que não funciona corretamente é coisa da falta de justiça é coisa dos homens não é coisa de Deus Deus quando fez no mundo sempre para todo mundo viver bem maravilhosamente bem todo mundo está no paraíso foi para isso que ele fez esse negócio da gente morrer para ir no paraíso também ninguém quer a gente quer ver no paraíso é aqui a gente quer comer quer morar quer se divertir quer brincar quer ir na praia quer ir no teatro a gente quer fazer tudo de boa aqui quando a gente morrer a gente vai conhecer o outro mundo se existe e a gente então vai decidir como viver lá por isso que eu quero fazer essa campanha na perspectiva de indignar a sociedade outro dia eu estava dizendo num debate quando eu vejo aquela propaganda na televisão daquele médico sem fronteira sabe aquelas crianças as pessoas pedindo um dólar por dia uma doação de um dólar o que que é? um dólar não um real um real eu fico imaginando como é que a gente poderia resolver o problema do mundo se a distribuição fosse feita de forma mais justa sabe não precisa ser igualitária mas mais justa menos isso quem tem mais paga mais quem tem menos paga menos e esse que pagou mais vai para ajudar aquele que tem menos esse é o mundo que nós queremos esse é o mundo que nós precisamos construir aqui no Brasil essa é a minha tarefa é a minha obsessão é a vontade que eu tenho de fazer é por isso que ontem nós mandamos dois projetos de lei para o congresso discutindo a fichora e discutindo a taxação dos mais ricos dos fundos então vamos ver se o congresso aprova e vamos ver se a gente consegue arrecadar um pouco mais para melhorar a vida do povo você viu que o Faustão recebeu o coração para a nação sim quem cuida disso é o SUS sabe então eu desejo ao Faustão sabe que viva mais 100 anos com esse coração novo sabe que esse coração seja corintiano sabe eu Faustão se for corintiano você vai viver mais 100 anos quando eu completar 120 você ainda está jovem sabe falando de futebol falando qualquer outra coisa espero que Deus te ajude e que você se recupere logo Faustão presidente muito obrigado pela conversa obrigado para todo mundo que acompanhou aqui a nossa a nossa conversa hoje pelas rádios vocês podem ver depois pelo Spotify obviamente pelo Youtube enfim a gente vai disponibilizar também pedaços da entrevista enfim é sempre muito bom conversar sobre o que a gente está pensando aí para o Brasil e ir para frente tem viagem para o Piauí Rio Grande do Norte e Ceará essa semana ainda né é ainda se Deus quiser sábado e domingo descansar depois durante a semana vou a São Paulo e tem muita coisa para fazer depois tem o 7 de setembro aí eu embarco para a Índia para fazer com que o Brasil cresça um pouco mais na geopolítica mundial eu posso dizer para vocês o seguinte vocês vão ter muito orgulho desse país quando você embarcar agora pega o seu passaporte e mostre em qualquer aeroporto que você vai ver que você vai ser tratado da forma mais digna possível porque o mundo voltou a gostar do Brasil o mundo voltou a ter o Brasil sabe nos seus braços é isso que nós queremos obrigado presidente um abraço um abraço um abraço um abraço um abraço